Aplausos 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 Outro baile na serra que eu empreitei com calcão Minha morena é bonita e meu irmão tava lá Mas o Gainter era ele e desta vez eu fui dançar Minha morena é bonita e meu irmão tava lá Tinha Gainter era ele e me pediu a sua torta e todo o lance Minha morena é bonita e sobrou, meu filho me louco um passo Irmão e meu amor, nem quis afetar Mas o velho pai da moça resolveu de não deixar Ah, se o velho deixasse a música Era fácil demais Nem chegou a meia-noite e já senti o revólito Eu que toca bem pesado, não me meti meu inglês Mebraram mais de dez mãos, brigaram mais de uma hora Bebiram um barbara-pau e eu me mandei que é por fora E o meu zaino era um capincho E o meu baio era um raio E o meu baio era um raio E o meu bandango terminou Com a causa do meu irmão Era um índio bagunceiro desde os tempos do pontão Peguei minha cordeira e me mandei pra mim Mas nunca mais vou esquecer desse outro baile na cena E o meu bandango terminou Com a causa do meu irmão Era um índio bagunceiro desde os tempos do pontão Peguei minha cordeira e me mandei pra mim Mas nunca mais vou esquecer desse outro baile na cena E a madrugada, companheira, senhoras e senhores E a madrugada, companheira, senhoras e senhores Grazo! E aí, deixa eu te ignorizar Pois sim, bora, companheira